Música 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 Mesmo na vida que derrota Vitória sempre pode acontecer Pode ser 7 a 1 Pode derrotar 7 a 1 Pode ser para torcer Pode ser 6 a 1 Vou fazer tatuagem Música 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 Eu acho que a torcida teve, acho que nem se compara ao carinho que eu tenho recebido durante esse tempo todo. Eu só tenho a agradecer ao torcedor, ao Vasco Caindo, ao Vasco, tudo que te proporcionou na minha vida. E esse carinho enorme que a torcida tem por mim. Também a emoção era maior, porque a gente tinha que jogar direito, porque esse carinho todo, esse abraço que a torcida te apoia. Muito legal receber esse carinho todo, desse pessoal que é vascaíno, mas que não teve a oportunidade de jogar ao grupo, só por vídeos. Valeu galera do canal aí, porra, brigadão por prestigiar. A gente que vem brigando aí dia a dia, tentando levar o melhor possível pro torcedor vascaíno. Obrigado por ter prestigiado. É realização pra mim estar com esses ítulos aqui, tomara que tenha sido pra vocês também. É isso aí, como ele falou, cara, agradeço a todo mundo um monte pra estudar a gente aí. Isso aí é difícil pra gente estar aí, mas não temos. Tivemos um painel, o pessoal quiser vir pra tirar foto, o painel vai estar disponível pra todo mundo. E é isso aí. E o principal? Aqui é Vasco. Isso aí, aqui é básico. Ainda lembra quando quer levantar a taça da Libertadores? Com certeza, quer que eu mostre? Que leve, né? Atenção Vascaíno! É o Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco, Vasco, Vasco! Boa! Boa!